Sexta-feira, meio-dia, pode olhar aí. Você provavelmente já deve ter ouvido essa frase. Mas peraí, peraí, deixa eu colocar a original que é muito melhor que a minha. Sexta-feira, papai. Pode olhar aí. Meio-dia. Quem fez, fez. Quem não fez, agora pra frente, esquece, bebê. Tá aí, virou um meme que simplesmente viralizou nas redes sociais e transformou a vida do Henrique Madeirini. Esse cara aí. Tá, e quem é você falando isso? Eu vou me apresentar, pode deixar. Eu sou o Ramiro Neto, fundador e CEO da maior plataforma de Print on Demand do Brasil, a Monti. Beleza, Ramiro, mas o que tem a ver com o que você tá falando? Madeirini, você e Print on Demand? Então, eu tô aqui justamente pra te explicar. Você provavelmente não deve ter ouvido falar de Print on Demand, mas ele foi uma escolha certeira na vida do Madeirini e que está ajudando ele a faturar mais do que ele já fatura na internet hoje. E eu vou te explicar como, porque pode ser uma baita oportunidade pra você também. Pra isso, vamos recapitular a história f*** do cara, porque muitos não conhecem e não sabem como que aconteceu até ele chegar a descobrir o tal do Print on Demand. Tudo começou com uma brincadeira pra espalhar um pouco mais de alegria entre os amigos. Madeirini é um apelido da época em que ele fazia trilhas de moto. E sua profissão original também não tem nada a ver com Instagram e o humor. Ele é sócio de uma construtora em Belo Horizonte. De início, as redes sociais dele só tinham fotos normais, no dia a dia, dele andando de bicicleta, se divertindo com os amigos na roça, um perfil bem comum mesmo, como o de várias pessoas que você conhece. Até que quando ele viu, a oportunidade já tava batendo na porta. Ele disse que tem pessoas que pensam que ele não trabalha, quando, na verdade, ele trabalha muito, mas só até sexta-feira, que depois do meio-dia, pode esquecer. Daí, ele gravava uns vídeos de bobeira, tudo entre os amigos, mas entre compartilhamentos e mais compartilhamentos, virou um meme, que se espalhou, viralizou e chegou aonde está hoje. O Henrique compartilha momentos de lazer inspirados na realidade brasileira, o que gera compatibilidade com muita gente que assiste o conteúdo. Ele grava os vídeos normalmente tomando uma gelada na praia, na piscina, no bar e sempre passa aquela mensagem de sexta-feira. Tudo começou por diversão, mas hoje acabou se tornando um trabalho e ele está com vários contratos por aí e com o Instagram gigante, com quase um milhão de seguidores. Detalhe pequeno, isso tudo com 46 anos de idade, pra você ver que não tem hora pra começar. Quer motivação melhor que desse cara? Pois bem, vamos lá. Como vocês podem ver, o Madeleine criou o bordão dele, o famoso sexta-feira-mei-dia, que é como todo mundo conhece ele, a marca registrada do cara. Beleza, mas já pensou no poder desse bordão que ele carrega? Como eu falei anteriormente, muita gente se identifica com o que ele fala e segue ele justamente por isso. Ele traz humor, descontrai e a galera se amarra. Então o Henrique pensou, por que não criar uma marca com produtos personalizados onde eu possa estampar a mensagem que eu trago todo dia pra minha audiência? Pimba! Ele tirou esse plano do papel quando conheceu o Print On Demand. Agora vamos lá. Chegou a hora de te falar o que é o Print On Demand. É um modelo de negócio onde você basicamente cria o seu e-commerce de produtos personalizados e não precisa se preocupar com estoque, produção e envio, porque a plataforma cuida de toda essa parte logística pra você. Ou seja, o seu objetivo é apenas divulgar a sua loja pros seus seguidores e criar estratégias pra convertê-las em venda. Ah, e quais produtos personalizados são isso? Tem vários. Desde boné, pôster, camiseta, moletom, ecobags, canecas. É só escolher quais que você quer na sua loja online, subir a estampa na ferramenta de criação que a plataforma Montinque disponibiliza e pronto, colocar à venda. Agora dá uma olhadinha na loja que o Madeirine criou na Montinque. A cara dele, concorda? Só com estampas que com certeza a audiência que ele cultivou compraria. Porque é aquilo, né? Ele conquistou fãs, literalmente. Pessoas que amam o que ele faz, o que ele fala e o que ele veste. E deu muito, muito certo. Pra você ter uma ideia, com apenas um dia de loja, ele vendeu muito mais que 50 mil reais, compartilhando um simples link com seus seguidores pelo feed e stories do Instagram. Você tem noção? É muita coisa. O que eu estou querendo dizer aqui é de uma oportunidade que não só o Henrique abraçou, mas como muitos outros criadores de conteúdo que não necessariamente precisam ter um número gigantesco de seguidores que ele tem, mas que mesmo assim, com um público engajado, conseguem hoje uma boa renda extra ou até mesmo viver da sua loja online de produtos personalizados. Se você voltar outros vídeos aqui no canal, pode ver que eu cito vários cases de sucesso. Então pensa, se você tem um canal de humor no YouTube ou um perfil no Instagram que faz a galera rir e se descontrair com seus vídeos e tudo mais, esse é um nicho muito bom, que cresce a cada dia que passa e que com certeza funcionaria de mãos dadas com o Print On Demand. Acredito que você tenha conseguido enxergar o sucesso que você pode gerar que nenhuma derrite gerou. Por isso, eu te convido a testar gratuitamente a plataforma. É só clicar aqui no link que eu vou deixar na descrição do vídeo. Não perde tempo. Eu estou simplesmente pagando para você desfrutar da Montinque e isso porque eu acredito no potencial do que eu criei, beleza? O recado está dado. Espero que aproveite essa oportunidade e até a próxima. Let's print! Tchau, tchau!